E aí, meu povo, tudo bonzinho, tudo bem com vocês? Que bom, não é? Vamos lá. Mais uma questão aqui juntos. Veja, ele nos dá aqui uma dica maravilhosa na questão 4, não é? Olha, a 140 graus, a gente deve saber que a desidratação do álcool, ela é intermolecular, tá? Inter, entre moléculas. E a 170, 180, ela é dentro da molécula, ela é intramolecular, não é isso? Na intramolecular, produz alceno. Muito bem. Já na intermolecular, produz éter. Então, a gente agora vai responder a questão. Vamos ver o que é que ele nos pergunta aí na questão. A desidratação do etanol na presença de ácido sulfúrico pode haver produtos diferentes, dependendo da temperatura e do meio racional. A 140, a formação do etóxico etano, a reação é apresentada pela equação 1. Enquanto a 180, o produto orgânico formado é o eteno, na equação 2. Aí ele nos pergunta, considerando essas informações, é correto afirmar. O que é que é correto afirmar? O etóxico etano obtido na reação 1 é um éster? Não, pessoal, etóxico etano, ele é o quê? É um éter, não é isso? Oxigênio entre carbonos. Então, está totalmente errado, não é? A desidratação do etanol na reação 2 é um processo químico exotérmico, que ocorre em meio ácido. Não, não é um meio exotérmico. Você tem que aquecer para tirar a água, não é? É um processo endotérmico. A desidratação intramolecular, intra, dentro da molécula. Onde é que a intramolecular ocorre? No segundo, não é? Aí ele diz, de 2 mols de etanol, produz 1 mol de etóxico etano. Então, pessoal, 2 mols intramolecular, 2 mols de etanol, aqui na reação, já está toda errada, não é? Não vai produzir etóxico etano. Se ela é intramolecular, ela vai produzir o quê? Ela vai produzir eteno, não é? E não etóxico etano. Letra D. A massa de eteno obtida na desidratação de 92 gramas de etanol, olha, aí sim, vamos lá. Olha, eu tenho aqui etanol, não é? Etanol. E quero obter o quê, pessoal? É etóxico etano. Então, são 2 mols, não é? Produzindo água e liberando, agora sim, ó. Então, como eu quero um éter, vou produzir etóxico etano. Certinho? Aí ele diz assim, ó. A massa obtida na desidratação de 92 gramas de etanol. Eu tenho 2 mols, que são 2 vezes 46 gramas, que vai produzir quem? 1 mol de etóxico etano. Então, etóxico etano é C4H3, 5, 10, O. Que vai dar quanto? 48, que são 12 vezes 4, mais 1 vezes 10 do hidrogênio, mais 16. 14, aí vem 4, 5, 6, 74 gramas. Logo, 92 vai produzir quanto? Então, pessoal, fazendo aqui a continha, X é 74. Só que ele fala que é 90%. Então, 90% de 74 vai dar aproximadamente quanto? Aí você pega 74 e multiplica por 90%, que vai dar aproximadamente 66. Então, a massa de etano obtida na desidratação de 92 gramas de etanol, vê bem, se for etóxico etano, dá 66. Agora, se for na desidratação intra, aí, ó, você vai ter o quê? Etanol dando água e liberando etano. Não é isso? Aí, aqui, ó, aqui é a intramolecular. Então, 46 libera quanto o pessoal dele? C2H4, 24, daria 28 gramas, né? 28. 96, que é o que ele quer, 92, que é o que ele quer, que é o dobro. 92, que é o dobro. Vai produzir quanto? Aí vai produzir X. X é quanto? Quanto é o dobro de 28, pessoal? 56. Só que ele quer com 90%. Aí você faz 56, 90%. Bora ver? 56, 90% dá aproximadamente 50,4. É o que ele diz, ó. Aproximadamente 50. Letra D. Então, se fosse na, entre moléculas, daria 66. Dentro da molécula intra, dá 50. Ele se refere a intra, ó. A massa do eteno obtido na desidratação do etanol. Eteno dando etanol é a desidratação intramolecular. Essa daqui que ele está se referindo. Certo? E ele diz, o aumento da temperatura da reação 2 em relação a 1 está associada à energia necessária para a formação e ligação de dupla. Não, em nenhum momento. A temperatura é para acontecer a desidratação. Não é? Não é para a formação que ele está visando. E na desidratação é o mesmo composto. É o etanol. Questão bem legal, não foi? Cálculo estequiométrico com orgânica. Beijão.